Nesse vídeo aqui eu quero te dar três dicas de como você pode começar o seu e-commerce, a sua lojinha virtual, suas primeiras vendas no online de produtos físicos sem ter dinheiro. Isso mesmo, sem ter grana, cara, olha, antes de eu começar esse vídeo eu não quero que ninguém já venha me comentando aqui falando, olha, não tem como, tem como sim, eu vou te mostrar esse vídeo aqui se você ver esse vídeo até o final e falar, Renan, não funcionou pra mim você pode voltar aqui, fica bravo comigo, me xingar, bom, xingar não pode, né, mas enfim, veja aqui, acredita no que eu tô te falando porque foi assim que eu comecei, eu comecei na dificuldade, comecei com pouco dinheiro, eu comecei totalmente sem conhecimento, sem informação e eu fui caminhando, com certeza eu demorei muito tempo pra mim chegar onde eu cheguei, mas hoje você simplesmente tá tendo a oportunidade de ter três dicas que podem mudar o jogo do teu negócio, pra você começar a fazer Renanestra, pra você poder começar o seu negócio online, pra você poder dar uma condição de vida melhor futuramente pra sua mãe, pra sua filha, pra pessoas que você ama e ter dinheiro pra você realizar os seus sonhos. Então, cara, eu tô te falando isso porque são sonhos que eu tenho muitos sonhos na minha vida, mas principalmente quando eu tava com a minha vida toda ferrada financeiramente, eram sonhos que eu tinha e por já ter passado todas essas dificuldades, talvez hoje você se identifique comigo e enfim, eu só quero te ajudar, então bora pra cima, são três dicas, veja até o final esse vídeo aqui, caso você já conheça um amigo teu que tá quebradão, um amigo teu que tá desempregado, um amigo teu que de repente nem tá quebradão ou de repente quer investir no e-commerce, já tem uma lojinha que ampliar, quer começar do zero porque não tá feliz no emprego, pega aqui ó, tem um botão de compartilhar, compartilha no WhatsApp do teu amigo, esse vídeo com a pessoa que você gosta, com a pessoa que você quer ver bem, compartilha informação pra gente ajudar e deixa também que eu gostei nesse vídeo porque assim a gente cresce o canal, a gente vai ajudar mais pessoas com uma informação do bem, uma informação pra poder ajudar os outros, fechou? Então bora, tem um botãozinho aqui escrito em sininho, é importantíssimo que você aperte esse botãozinho e assine o sininho porque assim nunca mais a gente vai deixar de se ver, nunca mais a gente vai deixar de se encontrar, porque mano, se você não ativa esse sininho, sei lá, pode ser que seja a última vez que a gente esteja se vendo aqui através do YouTube e por coincidência da vida a gente nunca mais vai se ver, então gostaria muito de fazer parte da tua história de vida pra gente estar junto, pra você entrar aqui pra miocatéia, ser um lobo da miocatéia, o lobo ele é um animal de família, o lobo é um animal constante, um animal que vive dificuldade e acha e faz do limão a limonada, calma, vamos ficar juntos aqui, vamos ser amigos, vamos ser família aqui nesse canal aqui, eu tô aqui pra mim poder te ajudar, tá bom? Então já escreve aqui embaixo aqui se você gostou dessa ideia, Somos Alcatéia pra gente fazer esse vídeo bombar, eu quero ver esse vídeo bombando aqui na internet, quanto mais comentários vocês colocam aqui, deixa aqui um comentário só pra ajudar o engajamento desse vídeo, Somos uma Alcatéia. Vamos aqui então pra cima, mostrar essas dicas antes disso, vamos soltar a introdução e bora pro vídeo. Então vamos começar a redempando tudo nesse vídeo aqui, a primeira dica pra você poder começar em e-commerce, uma lojinha virtual sem grana, e olha, ainda nesse vídeo eu vou te mostrar como que você pode ainda conseguir a grana de um jeito totalmente fácil e simples, cara, não tem milagre, tá? Não tem milagre, mas se você ouvir esse vídeo até o final você vai conseguir. Bom, a primeira coisa é que você procure fornecedores próximo a você, por que fornecedores próximo a você? Porque você vai conseguir visualizar produtos pra você de repente anunciar e ver esses produtos dele, então de começo, por mais que você não tenha lucro, você vai exercitar o músculo da venda, o que é exercitar o músculo da venda, tá? Seria maravilhoso se todo mundo já começasse ganhando 100 mil por mês, você sabe realmente que é difícil isso acontecer, tá? Então assim, nem eu consegui descobrir isso, o que eu sei é um passo a passo que você começa ali vendendo 2 mil por mês, depois você vai pra 5, depois você vai pra 10, 30, 40, 100, meio milhão, e aí por aí vai, tá? Depende do seu esforço. Mas é importante que você exercite o músculo da venda, então a hora que você viu ali, de repente, nem precisa ser fornecedor, tem uma lojinha ali da tua esquina ali que vem de eletrônico, você sabe o que eletrônico acha lá na galerinha do país em São Paulo, no Brás? E aí, o que que você vai? Você sabe que esses folhinhos aí, o cara tá vendendo por 20, você vai lá, anuncia por 15 às vezes na internet, meu, e você acaba vendendo, às vezes você tá até tomando prejuízo de debar, 7, 8 reais, porque tem as taxas lá de prejuízo, mas, o que que eu vou te dizer, cara? Eu vou te dar o caminho aqui pra você conseguir grande, porque tu fica em paz, mas eu quero que você descubra o produto que vende bem, tá? Porque a primeira versão, eu não quero falar pra você, eu sei que talvez você, eu não sei a tua realidade, mas eu, eu nasci sendo filho de pai rico, pro meu pai falar, olha aqui, né, tô a 100 mil reais, 20 mil reais pra você comprar em mercadoria, investir um pouco em curso, em conhecimento pra você começar, eu não tive essa realidade, eu tive que construir o meu caminho com as minhas próprias mãos, então, se você se identifica comigo, e quer começar a investir sem investir dinheiro, você vai começar testando, cara, e aí, você, na hora que você encontrar um produto que vende bem, você vai começar a ver, ó, que 5 vendas desse mesmo produto, opa, agora eu vou atrás do fornecedor, pra mim poder comprar direto da fonte e começar a ter lucro, então, essa é a primeira dica, exercite o músculo da venda e não fique naquele desespero gigante, precisa ter lucro, eu sei que você quer ganhar dinheiro, eu também quero e ganho dinheiro, mas entenda que existe um processo, se você quiser comer rápido, você vai acabar comendo tudo. E aí, a segunda dica, anuncie nos marketplace, hoje a gente tem o maior, que é o Mercado Livre, tá? Mercado Livre, por que anunciar no Mercado Livre? Na Shopee, que é um novo marketplace que entrou agora também, que tá muito bom, por enquanto, até o final do ano que eu trouxe, eles não estão cobrando taxa pra vender, então, isso é uma oportunidade pra quem começar lá na Shopee, você anuncia lá, por que tem muito tráfico de pessoas, muita gente entra no Mercado Livre, na Shopee, e outros mercplaces, pra procurar produto pra comprar, e pode ser que as pessoas não confiem em você, mas você descontriu no Mercado Livre, então, basicamente, é importante que você possa começar, porque pra começar o e-commerce, não é necessariamente ter uma loja virtual com o seu nome lá, é vender pelo Mercado Livre, o Shopee já ia ter uma loja virtual, então, comece por lá, porque vai ser mais rápido pra você fazer as suas primeiras anos, e você não vai precisar gastar com o tráfico pago. E a terceira dica, como que você vai comprar do fornecedor, pra fazer um teste, anunciar, você não precisa, necessariamente, comprar de uma lojinha que tá aí na tua cidade, tá? Um produto, vê lá os produtos que é mais legais, anuncia sempre um estoque lá na internet, na hora que você vender, você vai lá na lojinha e busca, tá? E aí, como que você vai fazer? Se você quiser anunciar num preço mais competitivo, pra você ver se realmente o produto vende, você tem que pagar o preço, como que você vai fazer pra ganhar grana? Faz um bico de motoboy, entrega uma pizza, entrega papel na rua, igual eu entregava, faz um bico de dano, uma parede de barmanha, não sei o que você pode fazer, venda a tua mão de obra, tá? Se você não tiver especialidade em nada, você pode virar um garçom, pode fazer um bico, você pode, cara, tem muito garçom que tem curso top, mas tem muito garçom aí, tem muito botequinho, que contrata pessoas sem experiência só pra servir o negócio. Então, mano, faça por você, vende um negócio que você tá parado, que você não tá usando, pra você levantar grana, porque aí, mano, fica mais fácil você ir lá comprar alguns produtinhos, testando ali, pra você, às vezes, vender, até ter lucro indício, mas a ideia é encontrar o músculo, esse está o músculo da venda, encontrar produtos que você vai vender, depois você anuncia eles um pouco mais caros, pra você começar a ter lucro e fazer a sua renda extra. E não se esquece também, tá? Se você aí tá assistindo até agora e não tá sabendo do nosso workshop, que vai acontecer do dia 30 de setembro ao dia 6 de outubro, onde eu vou ensinar em 7 aulas como você pode criar o teu e-commerce do absoluto zero, com baixo investimento, fornecedores e tudo mais. Se inscreve aqui no nosso workshop que tá acontecendo agora, a partir desse dia 30 de setembro, mande seu chefe pro espaço. Só você clicar, garantir a preceção 100% gratuita, que eu vou te mostrar em aulas ao vivo, como você pode fazer isso do zero. Talvez esse workshop, ele pode transformar a vida sua, e de toda a sua família, se você começar a aplicar o que eu vou te passar por lá. Tá bom? Então vamos pra cima. Pensem nisso, tá, pessoal? Pensem nisso, porque basta vocês quererem, se ficar parado, dificilmente a gente vai ter um resultado diferente. Deixa um gostei aqui, comenta aqui, somos ao caderno, Qualquer dúvida também, segue o Instagram nessa linha. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Tchau.